Música Fala galera do canal Marcinho Drone Marília Olha eu de novo com mais um vídeo aqui Hoje eu estou aqui na zona norte de Marília Fazer um voo aqui Vou ver aquele Lá na frente aquele saneamento Acho que é tratamento de esgoto Coisa assim que tem também aqui Entre a zona norte e a zona leste Vamos descer com o drone para nós vermos mais de perto Aqui tem um bairro novo que está fazendo Vamos descer aqui Entre as árvores Aqui vai ser negativo Vou ver que eu estou lá no alto Estou descendo para baixo Descer mais Um pouquinho para a direita Só que desce Isso aí galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Dá uma força para nós Deixa aquele like Todo final de semana Estamos postando um vídeo novo No canal E vamos descendo aqui Aqui tem bastante local Que dá para explorar bastante Só que dá um pouquinho de medo O drone cai aqui Para vir buscar Tem que ter coragem mesmo Porque é uma descida Aqui Está vendo Estou descendo no vale Só estou que desce Vamos descendo Vamos descendo Não parece Mas já desci Uns 80 metros Aqui já Negativo Vamos ver aqui Tem uma árvore aqui No meio do nada Uma sombrinha ali Parece bem tranquilo Aqui Hoje está sem vento Quase Está bem pouquinho vento O drone vai bem tranquilo Sem ficar brigando Com o vento Vamos ver aqui Um pouquinho Olha Amarilha Lá na frente Está vendo minha cidade Olha lá E aqui atrás De onde eu saí Lá de cima Olha o tanto Que eu já desci Bastante Viro mais um pouquinho E continuando Para frente Deixa eu ver Para onde eu vou Aqui para cá Ali Olha Rapaz Que legal Tem um banco de areia Ali Acredita que eu nunca Nunca vi Lá de cima Olha Bem legal Só não sei Se essa água É limpa Ou é suja Se for limpa Dá para ficar bem legal Aqui nesse banco de areia Aqui Dá para se divertir Mas deve ser limpo Assim Porque tem uns gado Ali do lado Ali Aparentemente Eles devem beber Essa água Aqui Olha que legal Dá para ver Certinha a curva Que faz aqui A água Legalzinho Mesmo Tem uns pássaros Lá embaixo Voando Acho que deve ser limpo Essa água Assim Sei lá Vamos ver Aqui Deixa eu ver Olha Tem um banco de areia Legal Aí tem uns pássaros Ali Fica esperto Com eles Que eu estou muito longe Aí tem uns gado Aqui Lá de lá Também tem mais um pouquinho E segue Bem legal O banco de areia Para lá Aí mais outro pássaro Voando ali Bem legal Parece que a água É limpa Olhando assim Vai saber Mais pássaro Cheio de marca Na areia De raça De animais Acho que é melhor Eu sair daqui Muito pássaro Rudeando aqui Pra onde que eu vou Mesmo Aí um monte de pássaro Ali Eu acho que é Para cá Tem que subir Um pouquinho Aqui para ver É ali na frente Vamos ver Vamos ver Lá É Vamos embora Vamos seguir aqui Adiante Se tiver alguém aqui Não vai nem imaginar De onde esse drone Saiu Vê se não tem fio ali Já vi um fio ali já E tá funcionando Tá vendo a água agitando lá Só não sei como é esse tipo de tratamento Que eles fazem Tá tudo vapor O cheiro acho que não é dos melhores Ainda bem que não vem cheiro no drone Vamos virar um pouquinho aqui Pra direita Não sei se é fase que eles colocam A cada época num lugar que há Esses dejetos Sei lá como é que eles fazem Tem uma separação Vamos um pouquinho pra frente aqui Vamos virar aqui no meio Tô bem baixo Aqui eu tô Aí tem um Tá sujindo a água ali por cima A água tá até verde Trônica aí aqui já era Não voa nunca mais Ah tem um carro ali Tá funcionando Tá vendo A água tá agitando Tem um carro ali Será que é de segurança De algum funcionário Fica meio esperto aqui Não vou nem ficar meio parado Vai que o cara Assusta e acerta meu drone Aí tem uma casinha ali Passar meio por aqui assim Uma caixa d'água aqui Vamos ver Virar aqui Vamos ver aqui Olha lá o carro Acho que é um Del Rey É acho que é um Del Rey O carro que tá parado ali na sombra Mas eu não tô vendo ninguém não Só se ele tiver dentro do carro Dormindo dentro do carro Ou lá pra dentro do escritório Acho que é melhor É sair daqui Vamos ver o que tem pra cá Tem outra caixa d'água ali Tem um negócio na sombra ali Vamos ver o que tem aqui na sombra Deve ser gado ali né Animal ali Olha lá O sol tá quente Acho que uma hora dessa do dia Eles pegam e vão tudo pra baixo da árvore Pra ficar na sombra lá Animal mesmo Tá vendo Olha lá Tem uns pássaros ali Não sei que pássaros que é esse Que fica junto com eles Acho que comendo carrapato Essas coisas né É os bichos que fazem as limpezas Aí deu um lag aqui na minha imagem Acho que eu vou é voltar O que é aquilo ali Vamos ver aqui Eu acho que Que água suja Vamos ver aqui Será que eles colocam sal Aqui nessa Acho que é né Aqueles potes vazios ali né É galera Acho que eu vou voltar Que já tá longe Já Muito longe O tempo tá passando A bateria tá que desce Vamos vindo de novo aí Voltando Da onde nós decolou né Vamos vindo aí Aí passa um passo lá embaixo E vamos continuando Descendo um pouquinho É isso aí galera Já deu seu like Deixa seu like no vídeo aí Se inscreve no canal Vamos ajudando nós aí E vamos seguindo Vamos que vamos Olha ela tem uma Escada na imagem ali Aí tô chegando de novo Aqui no banco de areia Aí ó Aqui é o banco de areia Onde eu passei aquela hora Tem uma curva do Desse lago ali ó Vamos passando Vamos que vamos Tem que subir lá em cima Ainda bem que o drone Não cansa né Vai acabando a bateria só Olha a altura Que tem que subir Apesar que eu já tô subindo Aqui já ó Aqui embaixo Tem uma estradinha Ali tem um coqueiro Vamos subindo Aqui tem uma mata Meia fechada aqui né E sobe até lá em cima Dá uma piscada Na imagem aqui Um lag Aí ó Vamos Nem vendo que tem direito Vai ver que as árvores Tá até ó Parada Nem mexe Vamos subindo Vamos subindo Aí deu um lag na imagem Vamos subindo de novo Aqui um pouquinho Tá ficando muito Tirando da visada Aí ó Aí em cima dá pra ver Os postes já Aqueles postes lá Onde eu tô Olha a subida Que tem que subir aqui ó Imagina se tivesse descer Pra eu vir buscar o drone Cê é louco Deu hein É uma caminhada Muito grande Aí eu tô lá em cima Lá Aqui um Um bairro novo Que tá fazendo aqui Zona Norte Marília Aí vamos chegando já aqui na Uma árvore aqui ó Vamos passar meio perto aqui Vamos guardar a árvore aqui Aí ó Dá uma virada aqui Vamos ver o que tem pra cá Porque parece que tem uns funcionários Trabalhando ali na frente ali Toda hora tá passando Os caminhões pra lá e pra cá Vamos ver aqui né É ali ó Olha o caminhão ali ó Os caras trabalhando Vamos chegar meio de lado aqui Pra não atrapalhar eles né Vamos ver Ah ele tá colocando poste Aí ó É da rede elétrica né Olha lá Passar com o drone aqui E aí vai subir esse poste aí hein Subir o drone que é melhor O cara nem percebeu Que o drone tá aqui Ou ele viu e tá ignorando né Fala vixi Vamos ignorar Vai que é o patrão Hum Ainda era se eu fosse o patrão Mesmo hein Aí ó Direcionando o poste Esse muque Só isso aí mesmo pra levantar Que fosse levantar na mão Esse aí Deus me livre hein Negócio de concreto aí Muito pesado Aí ó Eles vão asfaltar tudo ainda Aí tem uma represa ali Uma vez derrubei um drone Derrubei um aeromodelo do lado Aquela represa ali uma vez Caminhão passando aqui Fazendo terraplanagem É isso aí ó Tira a terra do lado Põe a terra do outro Já fizeram o buraco ali ó E assim vai seguindo a vida Beleza galera É isso aí Se inscreve no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Beleza Fique com Deus Valeu Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON